A Mariquinha é uma boa moça, né? Ela é uma moça maravilhosa, Tobias. E gosta de você, e você sabe disso. Eu ainda não esqueci da Zucca, né? E acho que nunca que vou esquecer. Esqueça a Zucca, Tobias. Ela vai se casar com isso. Eles estão noivos, de aliança e tudo. Eles se amam, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deixe ela viver a vida dela em paz, Tobias. Ela não lhe quer. Cuidado da nossa vida. Você parece maior do que ontem. É porque você está aqui. Você precisa se cuidar para ficar bem louco. E eu estou louca para dar uns passeios a cavalo com você. Maldita gripe. Como é que você está, primo? Estou bem, primo. Estou bem melhor. Entre. Está todo mundo preocupado com você, Luiz. É só uma gripe à toa, Belinha. Daqui a pouco eu já estou de pé. Não foi o que o doutor Teles disse lá na sala. O que foi que ele disse? Vai, vem o doutor Teles. Aqui mesmo. Faça favor, faça favor. Doutor Teles, prima. As mocinhas me dêem licença que eu preciso examinar o rapaz. Faça favor, as duas para a sala. As duas para a sala. Bom. As duas para a sala. E aí? Como é que passou a noite? Bem. Dormi feito um anjo, doutor. Não sei. E a tosse? Como é que está? Estava tossindo muito ontem, mas hoje parece que acalmou um pouco. E algum sinal de sangue? Não, doutor. Isso é bom. Tire a camisa que eu vou examiná-lo. Respira fundo. Prende. Respira fundo. Mais uma vez. Pelinha. O que foi que o doutor Teles disse? Que ele não está bem, Zucca. E que ele não se cuidar, ele não vai se curar. Não é só uma gripe, não é mesmo? Eu acho que não. Mas vamos esperar o doutor Teles examinar o primo para ver melhor. Eu estou com medo, Pelinha. Eu estou com muito medo. Uma bobagem, Zucca. O que é isso? Escuta. O primo é forte. É só ele se cuidar direitinho que ele vai melhorar. Você vai ver. A gente vai para a Faldai também? Não sei. Pode ser, se der tempo. Para de pensar nela, Tobias. Para de se martirizar desse jeito. É só o que eu faço, noite e dia, pensar nela. Parece um pé com castigo. Às vezes eu acho que eu estou sonhando. Que eu vou acordar e ela vai estar do meu lado como sempre teve. Isso é um pesadelo. Só vai ter fim no dia que você esquecer dela. Ela está perdida para você, Tobias. Põe isso na sua cabeça. Minha cabeça sabe disso, né? Quem não sabe é o meu coração. Pode se vestir. Então, doutor. Como é que eu estou? É. Bem, os seus pulmões ainda estão bastante congestionados. Olha, não me saia dessa cama por nada nesse mundo. Doutor, o que está preocupado com você? Você está me ouvindo bem? Nós já andamos tendo uma prosa lá na sala. Desculpe, mas eu tenho que ser franco. Essas gripes repetidas que você tem tido estão agravando o seu quadro. Eu já falei com seus primos. A cura dessa doença está nas suas mãos.